E aí galera, beleza? Como que cês estão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou fazer uma trollagem. Mano, já tem um tempo que eu não faço uma trollagem daquelas em que eu tenho que gritar, fingir estar desesperado, aquele negócio louco, sabe? E essa trollagem, galera, vai ser nada mais, nada menos do que fingindo que meu quarto tá pegando fogo, porque tá um fumaceiro aqui que o negócio vai ficar preocupante, cês não têm ideia. E como que eu vou fazer tudo isso? Ah, moleque, cês não perdem por esperar. Eu comprei, ó, esse brinquedinho aqui. Esse brinquedinho aqui eu acabei de comprar. E mano, tô falando aqui, ó, de uma máquina de fumaça. Olha isso, moleque. Olha o tanto de fumaça que faz esse negócio. Cês não têm noção do jeito que isso aqui solta fumaça, galera. Olha ali, ó, olha em outro ângulo pra cês verem, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Olha o que já virou o quarto, tá ligado? Olha o que já virou o quarto. Se eu apertar mais uma, ó. Ai, meu Deus do céu, mano. Galera, olha isso, mano. Olha isso, tá ligado? E tipo assim, as minhas vizinhas, elas vieram me visitar e elas estão lá embaixo. E minha mãe também tá lá, meu pai. E o que que eu vou fazer, mano? Na hora que esse negócio aqui tiver branco na fumaça, eu vou chamar todos eles aqui em cima. Eu vou começar a pedir socorro falando que isso aqui tá meio que tipo pegando fogo, que tá um incêndio aqui no meu quarto. E aí, quando eles chegarem aqui, eu vou dar um tempo. É lógico que eu vou dar um tempo. Eu não vou abrir a porta de primeira. Eu vou deixar eles ficarem desesperados. Eu tenho que fazer aquele drama, né? Falar, meu Deus do céu, socorro, não tá vendo nada. Eu vou fazer isso até o momento em que eu abrir a porta. E quando eu abrir a porta, mano, a surpresa vai ser outra pra eles. Eu não vou nem falar que comprei uma máquina de fumaça. Eu vou falar que fiz uma balada aqui pra eles. Vou falar que hoje é dia de festa, tá ligado? Eu não sei qual que vai ser a reação deles. Eu sei que vai ser muito engraçado. Porque além da fumaça, ó, vamos ligar isso aqui, ó. Tá ligado já o que que vai virar isso aqui? Vai virar um baile funk, tá ligado? E tipo assim, deixa eu até abrir aqui a porta um pouco. Tem muita fumaça aqui, mano. Com certeza eles vão ficar preocupados. Minha mãe, então, nem se fala. Minha mãe, ela já nem fica preocupada com as coisas, né? Então você imagina eu pedindo socorro, falando que meu quarto tá pegando fogo. Vai ser muito engraçado isso aí. Então, ó, já carimba o dedo no like. Se você quer mais trollagens aqui no canal, se inscreve e deixa o sininho de notificação ativado aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vamos começar a fumaciar isso aqui. E na hora que tiver tudo certo, eu volto aqui com vocês chamando eles. Mano, vamos ligar essa maquininha aqui agora. E partiu incendiar o nosso quarto de mentirinha. Lembrando que essa fumaça aqui, ela não afoga, ela não dá alergia. Ela é uma fumaça neutra, ela é de glicerino. Então é bem tranquilo, beleza, gente? Bom, sem mais enrolação, bora começar essa trollagem épica aqui no canal. Partiu! What the fuck? Pica! Nossa! Mano, tá me vendo? Não dá pra ver. Pica, mano, que da hora! Vamos ligar o vídeo aqui só pra mim. Deixa eu chamar eles. Rapaziada, tem muita fumaça aqui no quarto. Não dá pra ver mais nada, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, eu não tô conseguindo ver nem a porta, mano. Pra vocês terem uma ideia, não dá pra ver a porta. Então eu vou pegar e vou deixar sair um pouco de fumaça aí pela porta do quarto e vou começar a gritar eles, vou deixar eles verem um pouco de fumaça. Mano, deve estar indo já mó fumaça pra lá, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, vem cá. Vem cá. Corre, 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 mano. Meu Deus! Bom, acho que é acesa, acho que é acesa melhor, né? Vamos lá de fumaça. Beleza, essa é a hora. Vamos só colocar mais um pouquinho de fumaça. Aí, aí. Vamos chamar eles, né? Vamos colocar mais um pouquinho de fumaça e vamos chamar eles. Rapaziada, eu acho que, mano, que agora tá num ponto bom pra trollagem porque vocês podem ver que tá bastante fumaça, porém dá pra enxergar pelo menos a porta ali pra ver o desespero deles. Eu acredito que não tava nem aparecendo eu na câmera. Já tem muita fumaça, pra falar a verdade. Tipo, é que o olho enxerga melhor. Mas então, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a pedir ajuda? Vamos pedir ajuda? Essa é a hora de pedir ajuda? Só uma fumacinha, né? Só um carimbau. E... Ah, meu Deus, eu não me sinto. Ah, não, mano, dá até dó, velho. Dá até dó de fazer isso, viu? Vou te falar. Socorro! Tá pegando fogo aqui! Ai, meu Deus! Ei! É tudo! É tudo! É tudo! Meu Deus! O que é que tá com fumaça? Tá com fumaça? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tá pegando fogo! O povo tá no escondido, mãe! O povo tá no escondido! A placa de desespero! Me ajuda! Me ajuda! Tá pegando fogo! Tá queimando o dedão! Meu Deus, o meu dedão! O dedão! Tá queimando fogo! Ai, meu Deus! 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 Tá pegando fogo ali, ó! Ai, meu Deus! 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 Mas é todo o dedo! Que solta! Que solta! Trorragia! Ah, o Celiê está pegando barro com fumaça! Como assim? Ai, que chato você fazer um negócio desse! Faz com ele! Ai, calma, calma! Não vem pra terminar! Ah, para! É o Jake! Não tá bem que eu tô aqui? Você vai fazer trollagem com ele? Calma gente, calma, calma, só brincadeira só Não, aí não A gente tava arrumando a porta Nossa, tava parecendo pegando fogo no meu dedão na hora Nossa, tá bom Tá bom, depois desce Tá, tá bom Nossa, rapaziada Tinha que ver o desespero ali Da minha mãe Os vizinhos não entenderam nada Falam assim, a primeira vez que eu vou na casa dele O cara morre no quarto queimado Aí é pra acabar Calma, calma Calma, calma Você acha certo fazer isso comigo? Faz com eles, não comigo Eu não tô aqui, Mike Palhaço Eu quase que vi a porta Eu quase que vi a porta Eu tava passando mal Eu quase que vi a minha unha Primeira vez que vem em casa e já morre De verdade Eu tava ligando pra polícia, eu nem sabia pra onde que eles estavam Eu não conseguia discar o número Acho que eu lembrava o número pra discar Eu só sei que tem que chutar a porta Você ia perder essa porta Não, não, hein, Jéssica É louco Agora, agora essa aqui Para, seu chato Calma Toma, toma, toma no, olha Toma no, olha Ai, meu Deus Foda Ai, tá bom Pode brincar Tá bom, né Não brinco mais, não Não, não Não sabia o nome do bombeiro, não? Não, daqui Agora eu tô ficando mais calmo Agora eu tô ficando mais calmo Rapaziada, eu acho que a trollagem foi feita de sucesso Eu acho que eu vou virar filho Orton Minha mãe vai me abandonar É Meus vizinhos aqui acabou de conhecer um pouco da casa Já conheceu Sem incêndio Eles devem estar achando que eu sou louco Louco da cabeça, né? Isso é memo, né? Fazer o quê? Bom, deixa aí nos comentários o que você faria No lugar da galera aqui No lugar da minha mãe No lugar do pessoal Com uma notícia dessa Eu encenei bem ali Mano, meu pé Eu gritava como se meu dedão estivesse pegando fogo Eu falei Mano, assim Loucura, velho Loucura Ó, merece seu like Merece seu dedão aí no like aí Se inscreve aí Bom, vamos ensinar esse vídeo por aqui Logo, logo Eu volto com outros vídeos aqui no canal Então fiquem ligados Ativa aí o sininho de notificação Pra não perder nem o vídeo Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui